Dora Alice, tudo bom Dora? Caso não tenhamos desenvolvido anticorpos com a Coronavac, podemos tomar outra vacina? Dora, é o seguinte, quem tomou a Coronavac vai ter que esperar pelo menos até o ano que vem, ou vice-versa, quem tomou o Oxford, para poder retomar a vacina e ver se não existiria algum tipo de interação negativa entre o uso das duas vacinas. Por que a gente não orienta que o paciente faça uso da primeira dose de Coronavac e depois faça a Oxford ou vice-versa? Porque a gente não sabe se as duas teriam interações negativas, podem até ter interações positivas, quem sabe? Os estudos que estão sendo feitos, tem vários estudos sendo feitos aí no mundo inteiro, mostrando então, analisando pacientes que tomam as duas vacinas, tomam a primeira dose de uma, depois a segunda dose de outra, ou fazem isso mesmo que você está fazendo, tudo a nível de estudo, ou seja, tomou a primeira dose de Coronavac, depois a segunda dose de Coronavac e depois não produziu anticorpos, aí tenta fazer então a de Oxford. Mas isso é através de protocolos científicos autorizados por comitê de ética, avaliados assim de uma forma muito de perto, o paciente, ou seja, um paciente cobaio, entendeu? Então no momento, a nível comercial, a nível realmente de imunização em massa, não é indicado porque a gente não tem dados suficientes para saber se haveria um efeito negativo da aplicação das duas, mesmo em espaços pequenos de tempo, tá? Não se tem ainda essa certeza. Pode ser que tenhamos resultados muito interessantes, pode ser que no futuro a gente faça a primeira aplicação de uma, depois de outra, e uma potencialize a outra, pode ser que isso aconteça também, mas o inverso da ação negativa de uma sobre a outra também pode acontecer, e consequentemente levar prejuízo para a sua vida. Por isso que nesse momento, até o ano que vem, até essas pesquisas serem desenvolvidas, a gente não tem como garantir a segurança para você, nem é indicado que você faça isso. Agora, é importante você entender que a imunidade da vacina, ela não é somente de anticorpos, ela também é uma imunidade celular, principalmente celular, no caso do coronavírus, né? A gente sabe que o coronavírus, o paciente protegido, é um paciente que tem uma imunidade celular muito mais ativa do que uma imunidade de anticorpos. Ele tem uma produção de imunidade de memória à base do reforço 3 CD4 e também CD8, principalmente CD8. Então, se você tiver uma atividade boa, CD4, CD8, que infelizmente não dá para você medir especificamente relativo ao coronavírus, né? Mas se você tiver uma boa atividade imunitária, tanto de um quanto de outro, você, de certa forma, não precisaria de tantos anticorpos circulantes, entendeu? Então, essa questão de anticorpo não é para a gente ficar muito preocupado em relação a isso, não, tá bom? Abraço, Dória. Obrigado! Tchau, tchau, tchau!